Começou esse vlog assim, gente, esse vlog vai ser do lixo ao luxo, é quinta-feira de PHN, hoje eu tenho show no acampamento PHN, a parte da tarde eu vou animar, a máquina de lavar tá funcionando como nos vlogs normalmente por aqui, e eu tenho um banheiro pra lavar! Gente do céu, ei, santidades! Gente, é assim, eu me programei, quero levantar, já que hoje eu tenho show, vou à missa cedinho, vou me organizar com a minha vida de oração, quem disse? Eu dormi muito, meu marido acordou, que eu também tô vindo de Cuiabá, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, foram seis dias de missão no Mato Grosso, e eu tô muito cansada, eu não consegui levantar, gente, é sério, perdoa que é a cara de amassada mesmo, gente, é essa cara aqui de amassada, mas é, no meio disso tudo, ainda teve obra aqui em casa pra corrigir um problema dos dois banheiros, uma infiltração, então tiveram que quebrar, cheguei, eu nem consegui mostrar pra vocês, porque eu cheguei em casa, o meu marido, hoje, meu marido tentou limpar a casa, mas eu passava a mão assim, ó, tinha um dedo de poeira, tá limpinho, amor, falei, não tá, amor, eu já cheguei em casa com o nariz trancado, com a rinite atacando por causa do pó, e aí eu tive que, dez da noite, gente, eu jogando água nessa casa toda, eu e ele aqui no meio disso tudo, limpando tudo, mas graças a Deus deu certo. Ontem eu já fui pro último ensaio do show, hoje tem o show, e eu tenho agora, a parte da manhã, pra ajeitar esse último banheiro, porque fez o rejunte ontem, sério, gente, a gente teve que quebrar o banheiro todo, fazer rejunte, todas essas coisas, só quem tem obra em casa sabe, né, e agora tem que lavar o banheiro e organizar as coisas. Tô lavando roupa, apesar de que tá muito frio, quem tá vindo pro PHN, esse vlog vai no domingo, então você já percebeu, fez frio aqui esses dias, né, mas tem que lavar roupa, não vai ter jeito, tem muita coisa acumulada, e vai secando devagar, olha, Deus cuida, Deus cuida. Diz pra mim quem que é a blogueira que mostra seu relacionamento íntimo com a água sanitária, dá um like, já deu like? Dá um like aí nesse vídeo, viu? Pronto, gente, tomei um banho, né, porque eu também sou filha de Deus, não só lavei o banheiro não, tá limpinho agora, vou tomar um banho também, tô na correria aqui, agora eu vou já me maquiar, secar o cabelo e me arrumar, porque eu vou à missa e vou animar a parte da tarde, a primeira parte da tarde do acabamento PHN. Bora dar um reboco nessa cara. Vou rir, gente, ó, que consegui secar o cabelo e almoçar, tive que almoçar super cedo, pra dar tempo, né, de comungar na missa, e agora vou dar um jeito aqui, assim, de flash na unha. Ai, vou fingir que fiz, vamos lá. Depois dessa correria toda, consegui chegar tempo pra Santa Missa. Acabou a missa, correndo aqui pra baixo, o centro de evangelização, já tem bastante gente na chácara, então o evento que seria no rincão do meu senhor, agora a tarde vai ser aqui embaixo. Eu não sei se vocês gostam, assim, de acompanhar os bastidores dessa correria toda, porque as últimas vezes que eu fiz vlog de bastidores de acampamento, o engajamento foi super baixo. Eu acho que vocês gostam mais, eu digo isso pelo engajamento de vocês, like, compartilhamento, número de visualização, quando eu tenho uma conversa, que eu sento, tomo um cafezinho com vocês, porém agora eu não tô conseguindo parar pra conversar nem comigo mesmo, né? Tá vendo, mas então pra não ficar sem o vlog, eu tô fazendo assim no dia a dia. Coloca aqui nos comentários se vocês curtem esse tipo de conteúdo. Olha só, gente, na saída do canal! Acheee! Depois de Milano, você na Valaguela. Ai, gente, que alegria. Olha, a minha vida é muito doida, mas não tem nada que substitua um abraço, não tem mensagem no WhatsApp que substitua um abraço. Dá o maior abraço do gordinho, né? Ó, se você não conhece Santa Carona, o canal Santa Carona aqui no YouTube, vai conhecer, indico, Catequésico Farofa. Vai lá aprender, hein, vai lá aprender. Vamos, vamos. Beijo, querido. Beijo, olha, com Deus. Laísa, beijo, amei a notícia, Deus abençoe. Você e o? Pedrinho. O Pedro. Já cheguei, gente, aqui vai para a passagem de som já do show do PHN. Não consigo mostrar mais nada de vocês, se vai numa correria tá grande. Eu saí de casa, vim para cá para o vento à tarde, voltei em casa com o meu filho rápido, no meu cabelo, na minha casa, então eu saí para o vento para cá. Mas, com o meu cantinho que compartilhou, eu vou te ver, né? Não dá pra ver. É um abraço, é um abraço. Sobre o baixo, o coçado. Sobre o baixo, o coçado. O povo santo, eu já vim correndo para casa. Fiquei tão emocionada com a música Santidade, todo mundo cantando, Santidade, que lindo. Olha o repertório na minha mão. Ai, ai, ó. Dessa vez, o Lucas Neto conseguiu gravar algumas partes para poder fazer um material bem lindo para o Wills. Logo, logo, você vai ver lá no Ana Lúcia Senova, no Instagram. Ficou lindo, lindo. E o Lucas tem, assim, aquele capricho, né, com o trabalho. Nossa, mãe do céu. Graças a Deus, graças a Deus. E o PHN está só começando. Agora, bastidores. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Eu inventei de colocar esse brinco. Achei lindo, é um brinco diferente, assim, que fica de alta até embaixo. Mas vocês pensam, gente, que eu levei umas meia hora para conseguir colocar esse brinco e estou sentindo que eu vou levar umas meia hora para tirar também. Mas eu achei tão bonito. No outro lado, é pequenininho, assim. Era até um outro. Mas eu achei que esse aqui combinou mais. E esse aqui está mó difícil de tirar. Socorro! Plim, plim! Sexta-feira já estou aqui pronta de novo. Estou aqui gravando, ó. Gravando um vídeo para vocês, porque faltou um vídeo essa semana para o Fala Santidade. Então, estou gravando esse vídeo para vocês agora, para arrumar um jeito hoje ainda de editar, porque ele precisa entrar no sábado, né? E eu também preciso editar esse vlog! Olha, gente, ontem o show foi tão emocionante, eu fiquei tão emocionada de ver vocês cantando Ei, Santidade! Porque nós somos capazes de sermos santos. A santidade é a nossa vocação primeira. Você é capaz de ser santo. Não por sua própria força, pela força de Deus. Se você disser, Deus, eu quero, Ele vai te dar força, Ele vai te mostrar por onde ir. Mas é preciso que você queira, que você decida, que você tenha um tempo diariamente para Deus. Nossa, mãe do céu! Eu vou aproveitar esse vlog e vou encerrar, deixando aqui do lado um vídeo que vocês têm pedido muito. Cronograma de espiritualidade. Ana, eu quero começar por onde eu começo. Eu fico perdida na minha espiritualidade. Se você tiver um cronograma, isso vai te ajudar demais. Esse vídeo aqui eu ensino passo a passo e eu tenho certeza que vai te ajudar. Não esquece do joinha, do compartilhamento e se inscrever aqui no canal. Santidades! Deus abençoe! Tchau, tchau!